Olha lá, caiu de moto, caiu de moto o rapaz ali, ó o rapaz caiu de moto aqui na chuva Olha lá, caindo o rapaz, a chuva tá levando ele Meu Deus do céu Segura moço Caraca cara Puta que o pariu velho Caraca irmão, o cara quase foi pra dentro do ralo O bueiro quer dizer, vixe cara Cara do céu